A CIDADE NO BRASIL É um dos dois caras mais esquisitos do mundo. Esse é o Kodak, ó. Ele é dono de uma loja de fotografia irada. O Ed, ele tem um estande de mágica bem no meio do saguão principal. Esse aí sou eu, né, gente? Valentim. Hoje sou gerente. E o único funcionário da locadora de vídeo. Essa aqui é a galeria futuro nos dias de hoje. Eu não acredito. Esse aqui é aquele do jogo da cobrinha. É o celular mais seguro do mundo esse aí. Esse é o que explode. Essa reunião é pra oficializar a venda da galeria. A gente tá ultrapassado, cara. O futuro já chegou. Tá aqui, ó. Mobile Man. Se alguém tiver uma ideia melhor pra pagar 953 mil reais... A mágica não sente pra lá. Deixou essa parada aqui no fundo da minha loja? É como se fosse a pílula da felicidade instantânea. Tudo bem com a senhora? Tô ótimo. Eu não podia estar velhinho. Aliás, amanhã eu vou passar lá pra pegar mais um daquele filminho, sabe? Vou ficar muito rico vendendo essa menina! Salvar a galeria era o que eu mais queria. Pai, eu amei esse caô! Mas meu pai e minha mãe me ensinaram a ser honesto. Eu faço pornô. O que é? Não, sou maquiadora. Sou maquiadora de filmes pornôs. Charles Brossom. Tô com tesão. Muito sem graça, porque eu não sabia como falar com você. Porque eu sei que você é gay. Eu sou gay, não. Ah, não? Não sou. Nada conta. Sim? Eu tenho até uns amigos que são também, mas... Patrão. Sabe a galeria que eu falei? Tem uma parada estranha rolando. Não é possível que ninguém prenda esse homem! Teuzica. Eu achei que seria feliz pra sempre aqui nesse lugar. Mas isso só acontece nos filmes. Ai, meu caralho. Galeria Futuro. Calma aí, namoraça, porra. Explode, irmão. O que é que você pensa? Não tá aqui, cara. Eu sei. Tchau, tchau.